As imagens antigas são para contar uma história que começou há quase quatro décadas, no coração de um homem simples, vindo lá de Minas Gerais, que sempre foi apaixonado por comunicação e música. Seu rocheirinho sonhava em criar um espaço exclusivo para a dança em Jacareí. Eu transmitia um programa de rádio, na época chamava Rádio Clube Jacareí, da Rede Bandeirante, e eu era registrado como locutor e apresentador da Rádio Clube Jacareí. E na época não tinha forró, em Jacareí só tinha discoteca. Eu fui criador do forró em Jacareí, desde a época de 1980, sábado e domingo, nunca faltamos um sábado, o povo vão se divertindo, as famílias se reunindo. Os móveis rústicos, os detalhes de madeira e o colorido dos vitrais dão um toque sofisticado à identidade do local, que fica bem no centro da cidade e, desde 1980, é um dos clubes mais tradicionais de forró de Jacareí. Dedicação e trabalho ajudaram a construir mais que relações profissionais sólidas, desenvolveram laços de amizade. Aqui também a gente faz um trabalho bem diversificado, o pessoal gosta. É isso aí que agrada a gente ficar no local há muito tempo, né? Eu, por mim, eu me sinto em casa no clube, né? É uma coisa que você faz, que dá resultado e é bacana, né? Você fica feliz, né? Muitos músicos também entraram para a família do clube, como o Cleiton, que há 20 anos veio de outro estado tentar a vida aqui, no interior de São Paulo, e logo de cara foi acolhido por seu rocheirinho. Ô, esse é um paizão pra nós, sim. Esse aí, o rocheirinho é o cara aqui que, na época, quando eu cheguei aqui, foi o maior apoio que a gente teve, fora os outros, né? Teve outros, mas ele, que é até hoje, né? Então, era um amigão nosso. O Alexandre, músico da casa há 10 anos, admira a tradição e qualidade que o estabelecimento mantém há décadas. É uma referência, né? Até a maneira de trabalho da casa, porque hoje, para ter quase 40 anos de mercado, são 39 anos, mas, né, quase 40 anos de mercado, se você for analisar quantas casas abriu na região e fechou, né? Então, é a permanência dele, né? Então, é um clube maravilhoso. O negócio é todo administrado pela família. E, para a Nivalda, a receita para manter tudo isso de pé é simples. Tudo que você faz com amor, sai melhor. Vinha gente que vinha com filho e ficava pai, mãe, filho aqui. Hoje em dia, os filhos ficam, os pais já se foram, ou já não tem mesmo pique, né? Mas foi isso, é uma história. Por aqui tem espaço para todo mundo que quer colocar o corpo em movimento e deixar a dança preencher o coração. Hoje, aos 80 anos, o criador da primeira casa de forró da cidade reúne sentimentos diversos, como as cores vivas dos vitrais. Ah, é uma vida aqui dentro, né? Trinta e nove anos, é uma vida aqui dentro. E nós tínhamos, nesse programa de auditório, nós formamos, assim, o grupo de duplas e trios amadores, né? Se unir aqui, o programa de auditório. Aí, com isso que formou a Associação dos Artes Amadores do Chacareí. E a maioria estão aqui com a gente até hoje. Isso é muito importante para mim. Eu agradeço a Deus por estar com saúde e poder estar participando no meio de todos. Agradeço a Deus. 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 Obrigado.